Salmos 91, verso 1 está escrito Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, te faz descansar. Salmista Davi tinha a visão plena de um Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que protege seus filhos, que cuida, que supra as necessidades. Ele tinha essa convicção, o Senhor é o meu Deus que me protege. Nele eu estou abrigado, debaixo das suas asas. Diante do Senhor eu posso vencer os meus adversários, porque o Senhor me cirge com a sua força. Ele adestra as minhas mãos para a batalha. E Davi podia dizer, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas não serei atingido. Porque o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu estou protegido, abrigado, debaixo da potente mão de Deus. Davi sentia-se seguro, sentia o amor de Deus, mesmo passando por lutas, mesmo passando por perseguições, por afrontas, por tantas situações adversas, Davi tinha a convicção. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Receba esta palavra, o Senhor, Ele é teu escudo, o teu libertador, teu esconderijo.